Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História, lá na página 62. Nós vamos fazer uma aula de História e Arte juntos. Vamos lá, divulgando uma festa regional. Os diversos povos que vieram para o Brasil trouxeram com eles suas tradições e costumas. Religião, culinária, artes, artesanato, modos de vida, etc. E assim contribuíram para a formação da rica cultura do nosso país. Entre esses costumes estão as festas populares. Em muitas cidades brasileiras, essas comemorações são verdadeiras manifestações da diversidade cultural, que caracteriza o país. Que tal conhecer um pouco mais sobre a cultura do lugar onde você vive? Para isso, você vai fazer uma pesquisa e elaborar um folheto turístico que divulgue as informações coletadas sobre alguma festa popular, da sua região ou do seu município. Na nossa cidade, há uma tradicionalíssima festa junina, onde acontece o Banho de São João. É uma festa linda, que acontece num famoso ponto turístico da nossa cidade, a Ladeira Cunha e Cruz. No dia 23 de junho para o dia 24, os festeiros enfeitam seus andores e descem a madeira, entoando um cântico tradicional, até as margens do rio Paraguai, onde banham o São João. O Banho de São João está em processo de certificação para se tornar patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Agora, nós vamos fazer uma atividade bem divertida. Lá na página 63, número 2, está escrito assim, Regisse todas as informações obtidas e também procure imagens que você possa imprimir ou copiar. Essas informações coletadas, você vai escrever no seu caderno de história. Essa pesquisa você vai escrever lá no caderno de história. O desenho da festa junina ou as imagens que você conseguir, você vai poder desenhar no caderno de arte. Isso mesmo. Você pode escolher a festa da nossa cidade ou então a festa junina da nossa escola. Fica a seu critério, você decide. Essa atividade vai ser uma atividade bem legal. A gente vai poder lembrar, relembrar como foi, como é a nossa festa junina aqui na escola ou a festa junina da nossa cidade, que é uma festa maravilhosa. Tem dança, tem dança, as comidas típicas, as roupas são diferentes. Lembram? Olha, terceiro ano. Espero que vocês gostem dessa atividade e divirtam-se. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.